Bom, toda semana eu chego aqui na ótica Ponto de Luz e me surpreendo porque sempre tem uma novidade especial pra você. Ou o Evoke, ou o Carminho, ou a Cavaleira, sempre tem uma novidade. E quem vem mostrar elas pra gente é a Bruna. Tudo bom, Bruna? Tudo bem, e você, Tiago? Tudo joia também. É isso mesmo, toda semana chegando coisas novas e marcas diferentes, né? Exatamente, não é só a Evoke que tá chegando, né Tiago? A gente vem mostrando aí ao longo das semanas bastante Evoke, mas hoje a gente vai mostrar os óculos da Carminho e da Cavaleira que chegaram, assim, que estão fantásticos mesmo. Fantásticos mesmo. E olha só, mas antes eu quero mostrar um pouquinho de Evoke porque é uma marca que tá fazendo o maior sucesso, não só aqui em cascavel, mas no Brasil inteiro, né Bruna? E assim, tem modelos, um modelo mais bonito que o outro. E quero começar por esse aviador que é um modelo tradicional e tá lindo, né? É, e ele vem inclusive com a lente espelhada e tá super em alta, né? É verdade, olha só que modelo bacana. Uma coloração um pouquinho mais diferente. Aham. Muito, muito bonito. A haste também... Pra quem não gosta de algo tão exagerado, né? A haste é mais fosca, mais mesclando esse marrom com preto, né? Isso. Olha só, uma peça bem bonita. Aqui atrás a gente já tem esse outro Evoke aqui, que é o modelo branco com a lente azul, é isso? Isso, a lente é um pouco, ele puxa um pouco pro azul, né? Aham, é uma lente degradê, né? Esse óculos é um óculos, assim, que veste muito bem, é difícil... É difícil, assim, a gente encontrar um rosto que ele não encaixe. Que não encaixe, né? Olha só. Exatamente, maravilhoso. Linda essa peça. Aqui do lado a gente já tem esse laranja com preto. Preto. Esse é realmente moderno, né? Exatamente, tá fazendo o maior sucesso, né, Tiago? Olha só dentro dele. O estilo e férias, assim... Aham. Olha só que show que é isso. Lindo. E a fabricação deles são todas na Itália. E uma coisa interessante é que a lente dele é a lente Zenz, né? Zeiss. Zeiss, isso mesmo. É uma lente super especial, é usada nas máquinas fotográficas, né? Isso, pra quem não conhece, né? Só pra dar aí uma... Uma dica pro pessoal. Isso, uma dica. É daquelas... Das máquinas de fotografar da Sony mesmo. Da Sony, né? Não tem lá escrito. Lentes, é. Isso, aham. Olha só, então essas lentes são da Evoque. Realmente, olha, fantástico. E aqui do lado tem outras marcas também que a gente vai mostrar. Cavaleira, por exemplo, esse óculos aqui da frente. Modelo exclusivo, novo, diferente, né? Ele é maior, ele é mais alto, né? Uma viadora um pouco maior. Aham, um pouco maior. Aham, ele tem um detalhezinho ali na haste do ladinho. Na haste dele, bem legal. Todo hidrata, lindo, lindo esse óculos, Tiago. Perfeito, olha só. Esse aqui é o modelo, talvez, tradicional, poderíamos dizer assim. E aqui do lado a gente já tem esse modelo branco. Lindo também. Acabou de chegar? Acabou de chegar. Olha só, perfeito esse óculos. Eu tô assim encantada. Já deu pra perceber, né, Tiago? Antes era o Evoque, agora o Cavaleira no branco. No branco. Então o branco tá bem alta mesmo, né, Tiago? Do lado, então, a gente começa a mostrar pra vocês, Carmin. Olha só, eu quero começar por esse vermelho, que tá espetacular também. Tá lindo esse vermelho, Tiago. Quem gosta de usar um pouquinho mais, né, tem um pouco mais de peças, assim, digamos assim, tem esse vermelho que tá show, né, Tiago? Olha só, é uma lente degradê também, né? Degradê super confortável essa lente também, Tiago. É, eu acho interessante. Quem tem uma lente degradê, geralmente gosta muito, né, e procura comprar outros modelos também, né? Isso, o conforto dele é espetacular. É espetacular. Agora, esse modelo aqui da Carmin, olha, eu sinceramente achei ele fantástico, né, Bruna? Maravilhoso. Você viu que a haste veio embaixo, na parte superior do óculos, né? Sim, do óculos. Ele veio embaixo, então, veio ali na parte inferior, eu achei tão lindo, Tiago. Não, ele é completamente diferente, né? Exatamente, ele é diferente. Você viu que ele tem toda trabalhada a haste dele do lado. Eu achei maravilhoso esse óculos, Tiago. E assim, a mulher que usa um óculos com o dourado, sempre vai estar clássica, né? Sim, dourado, sempre. Sempre, né? E eu acho, assim, que esse Carmin, Tiago, ao longo das coleções, assim, que eu venho acompanhando, eu acho que é o mais bonito. Mais bonito. Eu gosto muito dele, achei ele lindo, mas eu também gosto desse próximo modelo que a gente vai mostrar aqui da Carmin, que eu achei a lateral dele, assim, esse símbolo da Carmin, fantástico, né? Essa combinação de dourado com branco, né, Tiago? É verdade, olha só. E como a gente estava falando, não é só o óculos do branco, mas os detalhes. Os detalhes. Uma coisa diferente no óculos já muda tudo e permanece na moda também, né, Bruna? Isso, não é à toa que é a Carmin, né, Tiago? Exatamente. Olha só, em breve, muitas novidades Carmin aqui na loja, né? Isso, bastante. Bastante novidades. Eu já estou sabendo, mas a gente vai contar isso lá na frente pra vocês. E eu quero... Ficar de surpresa. É, eu quero finalizar aqui o programa dessa semana com esse óculos da Cavaleira. É um óculos... Gente, se você... Você tem que vir aqui na loja e sentir a leveza desse óculos. É levíssimo. Meu Deus. Extremamente legal. É masculino, acabou de chegar aqui na loja, junto com outros modelos da Cavaleira, né, Dá pra mostrar todos, né, Tiago? Mas, assim, é só... Infelizmente, não dá. Só você tá vindo aqui, né, que a gente mostra. Olha só, eu vou mostrar pra vocês muita coisa bonita. E olha só, gente, aqui a gente tá mostrando um pouquinho pra vocês dos óculos escuros, né? Porque eu não gosto de falar óculos de sol, né? Mas, assim, tem muitos outros modelos aqui na loja, vale a pena dar um pulinho aqui. E vocês estão recebendo uma linha de receituário, uma marca nova também, né? Isso. Esse ano a gente veio com essa surpresa aí pros nossos clientes, né, Tiago? A gente começou a trabalhar com essa marca de receituário, né, que é a marca T-Charge, né? Sim. A gente tem até um ator aí brasileiro que tá de modelo. Olha só, bem bacana. É uma marca diferente, a AST é toda trabalhada, né? É, AST, ela faz um giro de 360 graus, assim, então totalmente flexível. É verdade. Conforto, então, nem preciso dizer. No próximo programa a gente vai estar mostrando pra vocês isso e muito mais aqui da loja também. Então, gente, não deixe pra depois. Passe aqui na ótica pontos de luz, você vai se surpreender, como eu me surpreendo toda semana quando eu venho aqui mostrar esses produtos. Então, vamos lembrar endereço e telefone aqui da loja? Sim, então, estamos na Rua Rio Grande do Sul 1014. Certo. Exatamente em frente à Viva Festa, né, Tiago? Certo. E o nosso telefone é 3035-3388. Tiago, só antes de finalizar, eu queria lembrar do nosso 30% de desconto no mês de aniversário. Tá fazendo o maior sucesso a nossa promoção, né? Relembrando que não é no dia do seu aniversário, no mês de aniversário você pode estar passando aqui, né? A gente só vê teu documento e você ganha 30% de desconto em qualquer peça. E além disso, como nós lançamos na semana passada com a Iva aqui, qualquer produto que você comprar a partir desse mês, mês que vem, você vai estar concorrendo a um kit da G.A.S. para o Dia das Mães. Então, realmente... Eu até já mostrei aqui. Verdade, um kit espetacular. Então, realmente, vale a pena você dar um pulinho aqui na ótica ponto de luz. Bruna, muito obrigado e até a próxima vez. Obrigada a você, Tiago. Até.